Opa, estamos de volta, estamos de volta aqui para mais um convidado, para mais um convidado, que pô, o cara é um gênio da internet, o Leonardo da Vinci da internet, porque ele fez tudo que deu para fazer na internet, Leonardo da Vinci ele foi médico, ele foi inventor, ele pintou, e o Cid ele fez, ele é streamer, youtuber, twitter, citer, podcaster, tá aí, vamos apresentar ele, vem para cá, Cid Cidoso! Opa, e aí Elvinha, tudo bom? Tudo certo, satisfação, satisfação. E aí, e aí Cid, obrigado, hoje o Cid está aqui, disponibilizou o tempo para estar, um convidado pesado aqui, né? Tá me chamando de gordo já, Elvinha? Começando a live? Não, não, que isso Cid, eu estou pesado pela sua história, pelo seu, por tudo que você fez aí, o que você tem de internet, eu tenho de, nem de vida eu tenho. O tempo que eu tenho internet, você não tem de pau, Elvinha. De pau? Você não sabe, né, o tamanho. Olha, mais de 15 eu sei que não é, então. Tá, é, é, acho que é, nunca medi, eu nunca medi, mas disseram que o tamanho médio é uma caneta Bic. O tamanho médio de quem? Do brasileiro, do caneta? É, do tipo de tudo, é uma caneta Bic. Ah, não sei. Se você, eu sou acima da média, eu sou acima da média, Cid. Ó, eu não sei, tem uns canetão de quatro cores por aí que é complicado, hein, eu não sei, sinceramente. Onde é que você viu isso aí? Ah, foi informações, né, milionários que eu, que eu vi por aí, né? Ah, entendi, entendi. Foi desconfiável, foi desconfiável. Confio? Não, se você tá falando, eu confio. É, que tem que ver também a grossura, né, que a caneta, será que a caneta, porque daí o meu também é bem mais grosso que a média. Mas qual é a média de grossura? Eu tô ficando interessado agora. É, porque o tamanho é a caneta Bic, né, não é a grossura. A grossura... Qual que é a média de grossura, que é um papo que eu nunca ouvi ninguém falar sobre Eu já vi um cara disso, que era uma lata de Skol. Não, ele não é uma lata de Skol, não é possível. Eu também, se for isso, eu tô totalmente abalado, Cid. Não, não é uma lata de Skol, não, não. Não, só aí você tá louco. Eu acho que, assim, o teste pra saber é, se o seu pau entrar dentro do buraco do papel higiênico, significa que ele tá no tamanho médio. Se ele não entrar, significa que o seu pau tem algum problema. E aí dificulta, né? Sim. Eu acho que o meu tá suave, então, Cid. O meu não vai precisar de cirurgia... Porque eu penso, imagina o tamanho do negócio. Você sai na rua... Você vai precisar fazer uma bariátrica no pau. É, exato. Pô, você sai da rua com um negócio desse, você parece que tá duro no meio da rua. Você já ouviu falar de um cara chamado Kid Bengala? Então, eu já ouvi falar, muita gente falando pra... Desse cara. Salve pro... Manda um salve pro Kid Bengala. Na live, é. Mas você sabe quem é? É um ator pornô, né? Isso, é um ator pornô. Eu sou considerado um dos maiores pausudos do Brasil, Lino. Eita. E eu conheci o cara pessoalmente. Você conheceu e você sentiu... Como é que é... Ele? Sim. Como é ele? Senti, senti como é ele, sim. Você sentiu, tipo... É gente boa. Você chega ali, você já é uma vibe diferenciada. Tipo, pô, tá... Eu tô entrando em órbita em alguma coisa. Ah, sim. Pior que sim, viu? Porque é evidente que o cara tem o pau grande já. Você vê o semblante dele já. O jeito que ele anda, o jeito que ele fala. Você já sabe que ele é pausudo. Você chega pra abraçar, você já, né? Não, não tem abraço. Não dá pra abraçar. Sim. Não dá. Você dá... Cumprimenta de longe, assim, opa! E tal, e acabou. É, não dá. Você vira pra sentar, você já fica com medo, né? Sim, não tem condições. O cara é um... É um antebraço de pinto, Lime, é um negócio absurdo. E outra, e ele vende a réplica do pau dele na internet pras pessoas que querem comprar. Sério? Sério, chega na tua casa com uma caixa de geladeira. É um negócio monstruoso. Nossa, mas é, eu não preciso muito de pau, né? Não, nunca se sabe também, né? Dá pra usar pra outras coisas também. Uma réplica do pau do Quiribengala. Dá pra jogar beisebol. Dá pra usar de peso de porta. Porra, dá pra fazer um monte de coisa aí. Amaciar carne. Com o rolão. Você já usou aqueles rolão de cozinha, já? Sabe os rolão de cozinha? Sei, sei. Você já teve que usar? Eu nunca tive que usar, mas eu fico pensando, caramba, deve ser da hora. Eu nunca tive que usar, mas o pau do Quiribengala é... É tipo o rolão da cozinha? É tipo isso, cara. Pô, agora, e pior que eu fiquei curioso e eu nem gosto muito de pau. Você não gosta muito? É, nem eu também, né? É, eu também, eu gosto do meu. É, exatamente, não gosto muito. Do meu ou do seu só? Do meu? É, do nosso. Do nosso, sim. Sim, sim, sim. É sempre bom gostar do pau alheio, né? É. É, sim. Pra fazer pastel, eu acho que uso esse rolão, né? Pô, eu comi pastel hoje, Limeia. Comi pastel. Comeu? Do quê? De palmito? Comeu. De calabresa, Limeia. Nossa, mas... Eu não lembro de ter comido na minha vida um pastel de calabresa. Opa, é a minha escolha principal, pastel de calabresa com queijo. Ah, mais, hein? É. Eu gosto muito de pastel de palmito. Inclusive, é uma das coisas que eu não... Que, tipo, quando eu era criança, eu não gostava. É, uma coisa que eu aprendi a gostar. Eu aprendi de gostar de palmito. Durante a minha vida. Ah, mas é com o tempo que você aprende, é. É. Aos poucos você vai... Porque no começo é difícil, né? Aos poucos você vai tomando gosto pelo palmito mesmo. Sim, sim. Inclusive, tipo, eu ia num lugar que o palmito era aqueles lá assim, ó. Cortado no meio, a grossura era assim. Aquele lá que é o bom. Que tem os que vêm assim no potinho, que é um pequenininho. Que dá um gostinho. Mas o palmito bom é o palmitão. Aquele assim, ó. Que eu ia ter assim, ó. Um palmito assim. Era a mais. E pegava o rosto. Mas daí tu coloca tudo na boca? Aí você corta, né? Corta um pouquinho. Não dá, né? Engole um pouquinho. Mas... Engaça, não engaça. Engaça, né? Inclusive, eu já engasguei com uma bola. Sim. Com uma bola? Com uma bola de... Era uma bala. Que era uma bola. Fui chupar, tava chupando, né? Bola de um lado pro outro da boca pra chupar. Peraí, 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 peraí. A gente tá num papo aqui já há uns 10 minutos e eu acho que chegou num ponto que eu já não sei do que a gente tá falando. É que você tá falando da mesma coisa? Ah, eu tô falando de uma bala. De bala, de uma bola. Uma bola ou uma bala? Uma bala, bola. Uma bela, bala, bola? Ou uma bola, bela? Uma bela, bala, bela, bala, bala na frente. Bala, bala. Bola atrás, bala na frente. B, belê. É, então, a bala na frente e a bola depois. E aí... Belê, belê, bela, bola... A bola atrás. Eu tava jogando de um lado pro outro da boca. Nessa de jogar pro outro pra chupar, eu joguei pra garganta. Fiquei 40 segundos com uma bola entalada na minha garganta. Nossa senhora, Lime. E você sobreviveu? Sobrevivi com minhas forças próprias. De tentar assim, ó. E faz assim. E faz a massagem e tenta atirar. Você fez uma massagem cardíaca na tua garganta. Sim, pra bolas e depois... Agora... Puta, quando for assim, Lime, você tem que fazer a respiração boca a boca em você mesmo. É? É. Como é que faz isso? Tá ensina. Ah, é muito difícil. Os caras ensinam na faculdade de medicina. Mas é complicadíssimo. Pior que eu não lembro, Cid, se eu guspir pra fora ou engolir. Essa imagem... Eu lembro que eu sobrevivi. Eu fiquei aliviado de ter sobrevivido. Eu não lembro se eu joguei a bola pra fora ou se eu engoli. Agora, se eu engoli, deve ter saído pela minha bunda depois, né? É, eu não sei, né? Mas eu imagino que sim. Eu acho que se você tivesse engolido, você saberia que você teria engolido. Porque na hora de sair, você ia lembrar. Você tem uma história de quase-morte que nem a minha, Cid? Você já deve ser viajado pra caramba. Olha, eu já quase morri várias vezes. Várias vezes. A minha maior quase-morte foi por causa de um fã. Sério? Nossa, como assim? Toma cuidado com esses caras aí do chat. Eu tenho medo dessas coisas, Cid. É, mas é pra ter medo mesmo. O que aconteceu? Porra, aconteceu que eu trabalhava... Eu cheguei a ter um programa de televisão. Na Mix TV. É um canalzinho de televisão aqui em São Paulo pequeno. 0.5 de Bop. E aí eu tive um programa de televisão lá. E aí eu falava minhas bobagens e tal, né? Eu mostravava vídeos de internet. Isso lá em 2013, 2014. É... Acho que dois anos e meio desse programinha. E aí... Um cara... Um dia eu fui fazer um ego search. Sabe o que é um ego search? Ego search. Isso. Alguma coisa com teu ego? É quando você pesquisa o seu nome nas redes sociais. Sem botar a tua arroba. Porque quando o cara vai falar mal de você, ele não bota o teu arroba. Ah, sim. Sim, ele bota... É, se o cara vai falar mal de Liminha, ele escreve Liminha. Esse Liminha é um otário. Ele não vai escrever o arroba, andré, bota... Entendeu? Sim, você vai... Aqui na Twitch funciona assim, né? Você vai na live dos outros. Quando você tá participando. Tipo, eu vou na live do Cid lá no Zap Calote e ver se estão falando mal. Era mais ou menos... Isso. Sim. Isso. Então, eu fui fazer uma pesquisa dessa e aí eu encontrei um cara que ele... Ele ficou incomodado com alguma coisa que eu falei pra televisão no programa. Entendeu? Eu falei alguma coisa no programa. Falei, ah, você aí, seu idiota, não sei o que. Deve dar alguma zoada com a câmera. E o cara achou que eu tava falando diretamente com ele. Era um cara meio dodói, sacou? É, nossa, então... O cara era meio dodói. Daí ele achou que eu tava falando, eu tava xingando ele. Não tava zoando o programa, né? E aí ele começou a me xingar, falar de mim lá no Twitter. Bibibi, bababá, bababá. Eu ignorei o cara, né? Falei, ah, maluco. Ignorei. Só que o cara ficou, assim, uma semana falando de mim, sem parar. E falando de mim, sem parar. Aí eu falei, ah, beleza, deixa o cara lá. Só que, assim, era muito tweet por segundo que o cara fazia ali, minha. Você não tá entendendo? Era, sei lá, 10 tweets por minuto. Ele, bababá, bababá, o Cid, porque ele vai se arrepender de ter falado assim comigo. Porque isso não fala com as pessoas. Ele vai ver, ele vai ver, ele vai ver. E aí, um dia, eu fiquei, né, olhando a conta dele, um dia, ele falou assim, eu vou matar ele ao vivo no programa. Nossa! Que é pra ele aprender a nunca mais falar assim comigo. Sendo que o meu programa nem era ao vivo. Alá Coringa. Alá Coringa. Eu vou matar ele ao vivo. Aí eu falei, ah, ah, os amareta. Até aí, até aí, eu ainda tô, né? É um bobão, é um bobão. O cara tirou uma foto na frente do lugar onde eu entrava na Mix TV, ônibus. A foto era a porta da minha entrada no estúdio. O cara... Na frente da porta do estúdio onde eu entrava pra gravar, né? E falando que ia me matar, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, caralho, mano. Então, peraí. Então, talvez o negócio pode ser verdade. Nossa! E eu já teria me cagado inteiro, Cid. Não, daí eu comecei a ficar meio preocupado. Porque na internet tem muito dodói que a gente não sabe, tá ligado? Muito. Muito. E aí eu comecei a ficar meio cabreiro. Falei, mano, e agora? Será que eu vou trabalhar? E se o cara me der uma facada na entrada? E se o cara... Porque o cara era completamente pneu, Liminha. Pra você ter noção de como ele era dodói, ele, na cabeça dele, ele achava que ele era casado com a Mônica Iose e com a Nicole Bons. Ele tweetava como se ele fosse casado com a Nicole Bons e a Mônica Iose. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Quando elas apareciam no programa de televisão, ele falava assim, ah, já deixei o prato de macarrão pronto. Tirava foto de dois pratos. Ele cozinhava dois pratos, achando que era casado com a Mina. Com a Mina da televisão. Completamente pirado, Liminha. Nossa senhora. E aí eu fiquei com medo, né? Eu falei, porra, e agora? Falei, e agora? Aí fiquei meio assim, né? E aí eu fiquei na dúvida. Será que eu vou na polícia? Ou será que eu deixo quieto? Porque se eu falar alguma coisa, de repente o cara começa a focar só em mim. Porque até então ele tava focando em mim, na Mônica Iose e na Nicole Bons, né? Mas se matar as duas e não me matar, tudo bem. Mas, porra, mas se me matar primeiro vai ser chato, né? Nossa! Mas... Enfim, resumindo a história bem resumida, eu o deixei quieto, fiquei acompanhando e tal. E aí o cara parou de falar de mim. Em determinado momento ele parou e me esqueceu. Parou de falar de mim. E aí, do nada, ele entrou numa pira de que ele era o Batman. Ele tweetava umas águias dos Estados Unidos e dizia que ia proteger a cidade de noite. O cara era completamente pirado. E você, e aí você... Totalmente pirado. E esqueceu do... Esqueceu de mim, graças a Deus. É, ainda bem que é você que tá contando, Cid, porque eu sabia que no final você não ia morrer, senão eu ia tá... Nossa senhora, eu já tava abalado por você, Cid. Meu amigo. Meu, eu tenho tanta história de internet. Eu gosto do teu chat que tudo é fic, né? Tudo é mentira. Tudo, tudo, tudo. Eu falo... Ah, não, normal. Tem tanta história de internet, tanta maluquice, cara, que chega... É bizarro. Essa daí foi o mais perto que eu cheguei aí de cara maluco aí na internet com esse cara. Botão, ele já foi pro Botão? Nunca fui pro Botão, não. Botão é o lugar que eu gostaria de conhecer. Gostaria de conhecer o Botão? Botão, porque eu vejo que lá é um país que foi um... Você é um cara mais Botão ou um cara mais Nepal? Botão. Nepal é muito badalado já, eu acho. Você é mais Botão. É, Nepal já tá muito... Já teve terremoto lá, não teve? Nepal teve. É, na mesma área do Botão ali também. É, mas é muito... Botão e Nepal andam lado a lado. Mas o Nepal é muito badalado, eu acho. A galera até tem muita foto do Nepal. Muita gente do Nepal. O Botão é mais escondido. O Botão é mais difícil. O Botão é uma área mais escondida, não tem tanta foto. Sim. Se conseguir uma foto do Botão, é mais complicado do que o Nepal. É, então você não tem muita... Até porque não tem muito ponto turístico o Botão. O Nepal tem várias áreas, eu acho que é turística. O Nepal tem o topo lá, né? Tem? Você sobe lá, tem... Tem, é perto das cordilheiras, né? Alguma cordilheira? Deve ser, deve ser. É, o Botão é... O Botão é o país mais feliz do mundo em algum ano. Ele foi... O Botão é o país mais feliz do mundo sem ter nada. Eu quero ver qual que é a manha desse Botão aí. Mas essa história de país mais feliz do mundo também, é uma bobagem, não é? Você não acha? Porque assim, você vê bem. Pô, o Brasil sempre tá nesses listas aí. Ah, o país mais feliz do mundo. E a gente é um bando de fudido. Porra. É porque a gente tá dando risada. É, a gente... Seria o país mais besta do mundo. Tá dando risada e se ferrando. A gente tá rolando na lama e dando risada. É, 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 exatamente. Exatamente. E, então, você foi pro... O Japão é o lugar que eu queria ir também, mas só ir. Só de ver as maquininhas automáticas. As vending machines da rua? É, então. É o único país do mundo que tem essa parada. Você sabia? É uma coisa cultural dele já. Porque eles sabem que ninguém vai mexer, que ninguém vai assaltar. Você acha que tem a condição de ter uma vending machine aqui na rua, assim, em beco, no meio do nada. O cara ia levar a máquina inteira. O cara leva... Ah, os caras assaltam túnel e levam cobre, levam fiação, levam os cabos que estão dentro do túnel, levam tudo. O cara levou a vending machine. Leva, leva, leva... Inclusive, no Japão, eles pegam uns fones e vão procurando vazamento nos buracos da rua. Olha só. Aqui no Brasil, deixa abrir o buraco, enche de água, espirra, esguicha e ninguém tá nem aí. O cara pula em cima e faz piscina com o negócio, né? E aí dá risada e sai na entrevista com o país mais feliz do mundo. E é o mais feliz do mundo. Até abrir um buraco... Nossa. A gente leva muito a sério aquele ditado, né? Se dá limão, faça limonada. A gente não faz limonada, a gente faz tudo. Eu acho que falta ódio pro brasileiro. Vai te dar muita risada. Acho que falta ódio. Falta. Ah, eu acho. Eu acho. É, mas é que a gente não tem seriedade pra ter ódio. Não tem. A gente não tem. O ódio daqui é... Não, né? Tem sem condições. O mundo vai saindo e tô ficando atoladinho. Peraí. Como foi esse pensamento aí, Olímpio? Ah, eu sento, tu sente, né? É a transição de músicas. É tudo um ciclo, né? É. Já viu essa música, Cid? Eu sento, tu sente, eu sento. Não. É. É do Pablo Vittar. Ah, é? É. Cantei, cantei. Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente, eu sento. Eu só sei essa parte. É, pode parar, pode parar. É. Então, eu não entendi, tipo, né? Entendi o contexto, mas... É, foi... Acho que foi... É. É que a artista, a gente não pode questionar, só pode bater pau. Sim. Até porque tudo que a gente faz, a gente, eu digo, né? Os artistas, tudo que você faz, pode ter um aspecto moral que transcende e se torna uma arte. O artista... Pera aí. O artista pode fazer alguma coisa que pode se tornar uma arte? Sim. É, por isso que ele é artista, né? Exatamente. Aí você sustentou o meu ponto, Cid. Boa, 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 boa. Sim. Inclusive, você criou o Zap e o Calote que é sensacional. Você vai querer falar disso mesmo? Olha, você bem que eu já até comi frango frito depois? eu achei que eu nunca mais ia comer um frango frito na minha vida, mas se eu não comi, eu tô... Eu faço tudo mais ou menos. Exatamente. Tem cara que faz mais de uma coisa boa, eu fico puto. Exatamente, eu sou um medíocre. Pois é. Eu faço tudo, 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 tudo é médio. Não passa, não vai pro... Olha, o meu mais alto ali é nota 6, em mim. Olha o meu cenário aqui, pô, olha essa merda. Pô, tá tudo cagado aqui também. Você também, você também, é tudo cagado aí também. É, pô. Ah, eu... Eu, eu até, é, tudo cagado, é. Te ofendi um pouco? Não, 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 tudo cagado, é, sim, sim. Ah, tá. Sim, 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 tudo cagado. Ah, pô, peraí, o que eu tô falando tudo cagado é, por exemplo, você, você é um cara que tá bem vestido. Sim. Né, tá bem vestido, tal, tá com fone legal, né? Ah, só que daí, você olha, você vê, não é, você não tá no estúdio. Ah, eu achei que você ia falar que o problema tava entre a cadeira e a câmera. Ah, essa aí é a solução, menino. Ah, entendi. Essa aí, o teu cérebro é uma coisa que não tem preço. Agora, essa cama aí tá uma merda. Tá uma merda. Agora, esse mapa mundia aí também tá uma bosta. Né, essa gente tá uma droga, esse armário, tá uma porcaria das casbairas da Mara Brasa, aí tá uma merda também. Mas tirando tudo que tá em volta, tá legal. Porque o que importa é o conteúdo. Exato, exatamente, isso, isso, exatamente, isso aí. Tudo é, o que importa é o, é a, é a raiz, né? Sim, sim, o que importa é que tá dentro do caule. Até, você já viu a mandioca? A mandioca tem uma parte que é venenosa, né? Que você não pode comer. Ah, é? Sim. Tem uma parte da mandioca que é venenosa? Não é? Tem. Sim. Nunca comi essa parte, eu acho. Tem uma parte da mandioca que você não pode comer. Ah, mas tem várias partes das coisas que não pode comer, a gente não sabe. Fala uma comida que você gosta. Gosto de, batata frita. Batata frita, batata frita, por exemplo, a podre. É uma parte que você não pode comer. Que é a podre? Não, é o óleo. Se você beber o óleo da batata frita, pode te fazer mal. Sério? Sim. Beber muito óleo da batata frita. Tem gente que pega a batata e bebe, já come, já bebendo o caldo. Sim. É o óleo. E aí, às vezes, o cara passa mal. Ele quase, quase, quase morre, né? É, ou morre, né? Ou morre. Eu acho que eu já passei por isso. Vou contar a história. Eu já passei por isso. Já comeu óleo de batata frita? Pô, eu comi tanta mandioca que entalou meu estômago. Eu acho que foi a gordura. Entalou, não vomitava nem pra frente nem pra trás. Entalou o estômago. Como é que vomita pra trás? É, cagando, né? Ah, diarreia. Sim. Pô, não saiu. Entalou. Você foi entalado. Entalou. E, ah, toma, sei lá, toma um... Chá de miato. É, toma o chá. Toma o chá. Vomita o chá. Certo. E vomitava a aguinha do chá. Não se misturava com a mandioca, porque a mandioca solificou e entalou no meu estômago. Fica dois dias tensos. Qual foi a solução pra isso? Nossa, esperar, tentar empurrar ali, agir, né? A seleção natural ali. Seleção não, né? O... a influência natural do mundo de empurrar ali. Demorou um pouco. A seleção foi rezar. Foi Deus. Deus te salvou. E soro, né? Pra não morrer intoxicado. Não, intoxicado não, né? Não morrer sem nutrientes, né? Então tá, então tá. Por isso que hoje em dia você é essa pessoa religiosa. É, não, não sou religioso, mas por isso que... Achei que tua roupa era de pastor? É, não. É só um turno mesmo. Ah, desculpa. Ah, eu achei que você ia fazer trabalho duplo aqui. É. Fazer a tweet pro Rob, né? Você ganhava dinheiro lá. Ah, então esquece. Eu queria ser pastor. Eu acho uma profissão legal. Pô, você ganha dinheiro sem fazer... É... Você ganha dinheiro orando pra Deus. Tu ia falar outra coisa, Eliminha. Nada. O que que é isso? Tu começou a frase diferente. Não. Eu? Tu começou a frase diferente. Tu mudou a frase no meio do caminho. Não, não, não. O que que é isso? E aí, Eliminha? Teve uma vez que eu tava numa balada. Outros tempos, né? Existia balada. Eu tava numa balada. E aí, uma menina veio e falou assim... Ué, o que que você tá fazendo aqui? Você não, Cid? Falei só... O que que você tá fazendo aqui? Eu falei, ué, não posso ir na balada? Ela falou, não. É porque você tá lá na área de fumante. Como é que você tá aqui? Eu acabei de tirar uma foto com você na área de fumante. Eu falei, que porra é essa? Falei, como assim você tirou a foto? Eu achei que ela tava me zoando. Eu achei que era uma piada. Ah, deve tá me zoando. Deve ser um cara parecido. Tá? Achei que era uma brincadeirinha. Aí, continuei ali onde eu tava. Aí, chegou outra mina. Falou assim... Cid, como é que você tá aqui? Você tá na área de fumante? Aí, eu já falei... Pô, duas pessoas vieram falar comigo? Né? Ou tem alguém muito parecido comigo, ou tem alguém se passando por mim, né? Já fiquei meio cabreiro. E aí, eu falei, mas como é que é essa pessoa? Ah, o cara passou a mão numa menina na área de fumante. E aí, foi questionado. Falou, vai fazer o quê? Eu sou Cid, do não salvo. Começou a meter uma banca. Ô, louco! Eu não entendi nada. Daí, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, tinha um cara. E o cara ali, minha, era igualzinho a mim. Você não tá entendendo. Sempre que alguém fala... Ô, fulano é parecido com você. Quando você olha, você nunca acha. Né? Você fala, pô, esse cara não parece comigo. Não parece nada a ver. Não parece. Esse cara ali, minha, era igual. O cara... Só que ele é mais gordinho. Mas o cara era... Quer dizer, sou eu hoje. O cara era igualzinho ali, minha. Aí, eu falei com ele. Falei, ô, amigão. Pô, daí eu fui até simpático, eu acho. Falei, ô, amigo, porra. Você tá... Tanta gente pra você fingir que é. Pô, vai fingir que sou eu. Logo eu, que sou merda. Ah, eu falei brincando, né? Daí o cara falou assim, por quê? Você vai fazer o quê? Ô, louco. Nossa senhora. Aí, eu fiquei assim e falei, caralho. Eu falei, não, não é nada. Eu só tô falando. Por quê, né? Você tá fazendo sei lá o quê. Falando que sou eu. E aí fica chato. Né? Pra mim. Aí, você vai fazer o quê? Aí, eu fiquei e falei, caralho. Aí, eu comecei a sair. Falei, deixa esse otário falando sozinho. Aí, eu parei pra pensar. Eu falei, se eu não fizer nada, todo lugar que ele for, ele vai falar que sou eu e vai fazer uma merda. Concorda? Sim. Falsidade biológica. Falsidade biológica. É. É um crime previsto por lei. Sim. Aí, eu virei e dei um soco nele. E me atraquei. Eu sei que eu ia apanhar. Então, eu dei um soco nele e já me agarrei nele. Sacou? Eu pá, dei um soco e me agarrei. E eu tenho uns amigos que eram bons de briga ali, que estavam comigo no lugar. E aí, já começou a virar uma confusão. E aí, saiu ele brigando. Aí, o segurança chegou, separou os dois e tirou ele da balada. Só que existe... Existe uma teoria na internet de que nessa trocação o verdadeiro Cid que foi expulso e o falso tomou o lugar do verdadeiro. Então, existe a possibilidade de você estar falando com o falso Cid. Mas não é o caso. Eu sou verdadeiro, limita. Então, tá bom. Tranquilo. Nossa, já tava, pô... Fui, já todo... Todos nós já passou o filme pela minha cabeça. Aquela vez, o Zap e o Calote, a nossa jogatina de joguês. Não, não, não. Caramba, esse não é o Cid. Não, não, não. Quando eu tava no prézinho, foi a única vez que eu briguei com a professora. No prézinho. No pré? No prézinho. Pô, tava lá na aula, a gente começou a cantar Porta de Elite, Osso Duro de Ruê. Com 5 anos de idade. Porta de Elite, Osso Duro de Ruê. Porta? Não é? É tropa. Tropa de Elite, Osso Duro de Ruê. É, depende de cada estado, eu canto a de um jeito. Também vai pegar você. Ela falou assim. Acabou. Vocês vão ficar 10 minutos sem brincar na hora do brinquedo. Era dia do brinquedo. É, velho, pô. Era dia do brinquedo. Eu só tava cantando Tropa de Elite lá, enquanto... Era errado ainda. Pô, tava chato pra... Eu lembro que a pessoa tava escrevendo no quadro. Eu acho que era a aula de escrever teu nome no quadro. Aí já tava... Tava de saco cheio, pô. Tem 15 pessoas lá, vai escrever o nome. Não tem o que fazer, vamos cantar Tropa de Elite, né? Então ela falou, Tropa de Elite, é 10 minutos sem brinquedo. Daí eu fiquei, pô... Injusti... Eu fiquei esperando a semana inteira pra esse dia. Pra brincar. Pra brincar. E você vai me tirar 10 minutos porque eu tô cantando Tropa de Elite? Falei. E daí eu brinco em casa. Foi o meu, assim, eu acho que foi o dia que eu extrapolei. eu peguei ar. Ah, mas... Mas, pô... Mas você te discutiu com a professora? Eu falei, e daí eu brinco em casa. Nossa, aí deu um bafafá. Você, olha, você passou dos limites, hein? Eu passei total dos limites. Olha, vou te falar, você aí, isso aí é quase... Isso aí é pesado, mano. Como é que você tá falando a live aí, mano? Isso aí é pesado demais, cara. Você não pode falar essas coisas pros outros, não. Bad boy. Pô, foi assim... Choques na aula. No final das contas, eu fiquei sem 20 minutos, né? Até eu rolei. Bora, 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 então. Vamos lá, vamos lá, então. 1, 2... Coloca no ar. No dia que eu saí de casa, o Zezé de Camargo e o Luciano. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. O quê? Me ajuda, Cid, que eu não sei a música. Por onde você for, eu digo, com seu pensamento, sempre onde estiver. Aham, vem aí. Em minhas orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. eu sei que ela nunca compreendeu. Cid, qual é a segunda voz, Cid? Os meus motivos. Ah, você é igual o Luciano aqui, pô. Mas, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. Acabou. Ok, pronto? Não sei, vamos ver. Eu vou pra parte que importa. Vai. Pode? Pode ir. Lote as marabrais, preço menor, ninguém faz. Cid Cidoso! Opa! Um prazer estar com você, Cid. Obrigado, obrigado. Obrigado, Lênia. Twitch.cid Sabe o que seria pra gente encerrar, Cid? Eu ficaria aqui mais duas horas, tranquilamente. Um jogo do sério pra encerrar, Cid, então? Um jogo do sério. Sério? Um jogo do sério. A gente vem aqui e é o jogo do sério. Quem rir, perdeu. Tá, mas tem que fazer o outro rir ou não precisa? Quem rir, perdeu. Aí, você que sabe. Eu que sei. É, fiz jogo do sério. Mas daí, peraí, você vai fazer o live 24 horas? Sim. Bora? Bora. tchau, m mining. Obrigado. Empurra. Empurra a liminha, empurra a zinca e faz o brazo vencer.